E quem não ama um biscoitinho caseiro, fácil, rápido e ainda que derrete na boca? Hoje você vai aprender um biscoitinho de cebola que leva poucos ingredientes e fica incrivelmente delicioso. Só que antes de você conferir, eu preciso te convidar para se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. A gente posta a receita duas vezes por semana e eu posso te garantir que é uma melhor que a outra. Ativa o sininho também para assim que a gente postar o vídeo você ser notificado e vir correndo assistir. Deixe o seu like e o seu comentário que também é muito importante para que a gente possa continuar trazendo conteúdo para vocês. E agora para conferir é só ficar comigo até o final e bora para a receita. E bora para mais uma receita daqueles biscoitinhos que derretem na boca e hoje é o biscoitinho de cebola. A primeira coisa que você vai precisar fazer é ralar meia cebola e os outros ingredientes. É duas colheres de sopa de margarina em temperatura ambiente, uma gema, orégano a gosto e duas xícaras de farinha de trigo. Então em uma tigela a gente já acrescenta a farinha de trigo, a cebola. Caso não queira colocar a cebola, você pode comprar aqueles pacotinhos também de creme de cebola e coloca duas colheres. E a margarina além de ser em temperatura ambiente você pode usar também a manteiga. Aqui eu estou usando margarina com sal, então eu não vou precisar acrescentar sal na massa. E para fazer o biscoitinho é só esses três primeiros ingredientes. Mistura primeiro para depois colocar a mão na massa. Pronto, aqui eu já misturei, estou percebendo que vai ficando uma farofa. Agora não tem jeito, tem que colocar a mão na massa. E aqui você vai juntar toda a massa até não ficar mais grudando nas mãos e chegar ao ponto de fazer bolinhas. Caso você perceba que a sua massa está seca, você pode acrescentar um pouco mais de margarina. Mas se colocar as duas colheres bem generosa vai ser suficiente. Pronto, já misturei toda a massa, não está mais grudando nem na mão nem na tigela. O meu forno também já está pré-aquecendo em 180 graus. A massa pronta, você vai pegar uma porção, vai fazer assim. E eu já deixei aqui na minha tábua, para vocês verem, vai ficar bem mais fácil. Fez a cobrinha, pega uma faca e divide em porções iguais. Dividiu em porções iguais, pega e faz a bolinha. Assim vão ficar praticamente todas do mesmo tamanho, para quem não tem balança, facilita bastante. E assim você faz sem salgadinhos, rapidinho. Vou fazer isso com toda a massa e colocar em uma forma e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. E agora a gente vai colocar na forma, não precisa untar a forma, porque a massa já é bem amanteigada. E assim a gente vai fazer com toda a massa. Pronto, aqui eu já enrolei todos os salgadinhos, para mim me renderam 45. E aqui a gente vai pegar aquela gema que eu separei e vai passar em cada um do nosso salgadinho. Para quando ele dourar, ficar ainda mais bonitão. E assim eu vou passar em todos. Se o biscoitinho de leite condensado fez o maior sucesso, imagine esse, hein amor? Esse vai ficar delicioso, com certeza. Passa sem pena, para ficar bem douradinho na hora que assar. E agora o toque final, um pouquinho de orégano. Pronto. E agora vamos levar ao forno, como ele já estava pré-quecendo em 180 graus. E depois eu volto para mostrar para vocês. Fica sempre de olho embaixo. Quando começar a dourar, aí você tira e depois eu volto também para mostrar para vocês o resultado. Gente, os biscoitinhos de cebola já ficaram prontos. Olha como ficaram lindos. O cheiro aqui na cozinha está maravilhoso. Perfeito. E para quem não gosta de biscoitinho de cebola, eu vou deixar aqui no card o biscoito de leite condensado com maisena. Que também leva três ingredientes, que fica maravilhoso. Delícia. Desmancha na boca. Gente, espero demais que vocês tenham gostado, porque ficou delicioso e super prático também de fazer. Obrigada pela companhia. E antes de sair do vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixe o seu like e o seu comentário. Ativa o sininho também, para assim que a gente postar o vídeo, você ser o primeiro a assistir. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.